Dá um abraço em mim Tá com quem aqui? Sozinho? Você precisa vir com uma varoa aqui Porque quando eu orar Não haverá divórcio Fala assim, Deus Vai descer Vai descer No parque Bom Retiro Pastor, porque tá um de um lado O outro de outro lado Tá um morando em um lugar E o outro em outro lugar Mas Deus tá dizendo assim Eu não vou envergonhar esse pastor 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 Eu não vou envergonhar esse pastor